E aí, balada, beleza? Aracepotoglog é nóis, rapaziada. Mais um vídeozão. E aí, rapaziada, nosso vídeo de hoje é o último vídeo do ano de 2017. Quero agradecer logo a todos que vêm me seguindo desde o primeiro dia. Obrigadão a todos mesmo, rapaziada. Um salve para toda a galera que são inscritos no canal. E também, rapaziada, inscreva-se no canal aí do Guilherme. Guilherme012, rapaziada. Está começando agora também. Vamos dar uma força lá para ele. E é nóis. Vamos para o vídeo. Rapaziada, meu primeiro vídeo do canal em dois milênios. A apresentação da minha moto, rapaziada. Vou botar um pouco aqui. Rapaziada, a moto antes aí, ó. Aí, galera. Esse é o meu primeiro vídeo do canal. Vou apresentar aí a minha moto. Pros 2007. 150. Primeiro vídeo aí, rapaziada. Segundo vídeo aí, ó. Trocando adesiva aí da monstra. Quarto vídeo aí, o rolêzinho até o encontro de paredões. Esse aqui foi top também, rapaziada. Vamos lá. Tem mais de 26 mil de visualização. Muito top mesmo. Tem o meu mini paredão que eu colar, rapaziada. Olha aí, ó. E é isso aí, rapaziada. Outro vídeo, Cariri Motofest no Crato. Muito bom também, rapaziada. Rio Bastion, esse primeiro enxerto de 2017. Família Sem Limites, rapaziada. Foi muito bom também. Vou botar um pouco aqui. Eu vou botar um pouco aqui. Fui me que bom, rapaziada. Terceiro Motofest em Itarrafos Equipe 90 graus também Em Itarrafos, rapaziada Domingão na barragem aí Primeiro vídeo do grau Ralezinho até o Inguatu No Motofest, rapaziada Muito bom também Motoshow Forçação em Inguatu, Motoshow Também foi top, rapaziada Um pouco aí pra vocês Desjogarem Modificações aí, rapaziada 790 aí na minha moto que eu coloquei aí, rapaziada Também foi top aí, ó Isso que eu não falei no vídeo anterior Que eu ia fazer o quichinho dela Tá aqui no cheio Vai melhorar bastante Roda em Itarrafos Treino com amigos e virei no grau Aqui também foi foda, rapaziada Treino monstro aí Adesivando a moto aí, rapaziada Tô no adesivo camaleão aí, ó Muito bom também Três mil e poucos visualização Fernandes adesivo aí, adesivando Todos aí Desafio aí da ladeira Louco do grau Desafio até, desafio muito louco, rapaziada Coloquei a mão no formigueiro Olha um pouco aí De volta aos treinos aí, ó Nosso parceiro aí, ó Vídeo de agradecimento aos inscritos Segundo encontro de paredões também, rapaziada Aqui, ó Fica muito bom também Abatamento da bandeira Canando forró também, rapaziada Aí, ó Estoura aí As melhores motos do YouTube Comemorando o meu aniversário aí, rapaziada Também no grau Um pouco aí Hoje o grau vai ser espacial de aniversário É nóis, rapaziada Um salve Só as melhores quedas aí do grau Bateu polícia no treino aí do grau, rapaziada O motocross engariou Isso também foi muito top O motocross engariou Trilho aí, rapaziada Primeiro Top também Motocross engariou Na outra pedra E é isso aí Quem gostou Exploda aquele like Inscreva-se no canal Quem não for inscrito E é nóis A parte 2 A gente tem mais animada Tem mais galera Tem mais uma galera boa Então, parte 2 Desfile em Itarrafa Final do campeonato aqui em Itarrafa Rapaziada também foi bom Trilho aí, ó Parte 3, rapaziada Divulgações de canais aí, ó Desafiatra Desafio muito louco aí também Entra não Olha aí, rapaziada Daçã Chamar um rapaz daçã aí Chegou minha câmera da SJCAM 4000 Testando a câmera aí, rapaziada Teste dela dentro da água Novas modificações Mais 3 desafios E o primeiro encontro De Will Lá em Vazalegre, rapaziada Também foi top aí, ó E é isso aí, rapaziada Último vídeo aí de 2017 Espero que vocês gostem Exponda aquele like E já vou desejando de agora Feliz 2018 pra vocês, rapaziada Boas festas Tudo de bom pra nós, rapaziada Vocês não saiam Continuem aí Assistindo os vídeos no canal Ajudando aí Compartilhar Em tudo, rapaziada Obrigadão a todos vocês Desde já Desejo Feliz 2018 para todos E quem não for inscrito Se inscreva-se Ajuda nós aí Valeu, família Obrigadão a todos aí Que estão inscritos Valeu, galera Valeu, valeu Fui Fui